As expectativas são as melhores possíveis sempre. A gente sabe que não tem jogo fácil nessa competição, independente do adversário, independente de onde a gente joga, sempre vai ter dificuldade. A competição aqui exige muito um embate físico, tanto técnico quanto físico, acho que maior físico, principalmente no campo como foi o do Cordinho. A gente está preparado para qualquer circunstância, a gente não tem motivo para se desesperar, não tem motivo para entrar em campo e buscar a vitória a qualquer custo. A gente sabe da nossa competência, da nossa qualidade. Trabalhar como a gente vem fazendo, infelizmente, parece que o gol está contra a gente, mas a gente está criando situações. Se for ver nos dois últimos jogos, a gente finalizou praticamente umas 25 vezes aí, no mínimo. Mas, felizmente, a gente não conseguiu concluir a gol. Trabalhar, corrigir esses pequenos detalhes, com certeza no sábado a gente vai buscar essa vitória.